Siga a Riot e ganha skin do Garen, uma noite muito louca em Summoner's Rift e Rumble ganha skin lendária. E mesmo atrasado por causa de um motorista burro de caminhão que arrebentou os fios da minha internet, isso e muito mais no Giro do LoL de hoje. Pra quem usa Twitter, pode ser uma notícia boa caso não saiba ainda. Você pode ganhar o campeão, caso não tenha, e a skin Garen Cavaleiro do Terror. É só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, autorizar o aplicativo e logando no Twitter caso necessário pra receber um código. Depois disso, é só entrar na loja do jogo, ir na seção códigos e inseri-lo. Pronto, skin de graça pra você! E logo depois da saída de André Eza Pavese da equipe da CNB, após a conclusão da investigação de casos de Yellow Job de vários jogadores, a CNB inaugurou essa semana sua Gaming House, onde os jogadores irão morar e treinar pros campeonatos. E olha, ficou bonitinho o lugar! Esperem até eu mostrar as imagens da Pro Noob House! Várias mudanças em receita de itens, encantamento de botas e feitiços de invocadores estão planejados pros próximos pets. E essas mudanças afetarão em muito entre qual dos encantamentos de bota escolher. A Guarda Territorial agora não recupera 100% da sua vida imana, e sim 35% da sua vida imana perdida a cada segundo quando você retorna à base. Espontaneidade teve aumento de 15 para 20 de movimento extra. Furor teve redução de 650 para 475 no preço. Capitão agora dá 10% de velocidade de movimento para aliados ao invés de 8%. E também teve redução de 750 para 600 no preço. Distorção teve diminuição na redução de tempo de recarga de flash, fantasma e teleporte de 25% para 20%. Porém, afeta os mesmos feitiços aumentando a velocidade de movimento e duração de fantasma, aumenta o alcance do flash e garante bônus de velocidade de movimento durante 3 segundos para um teleporte bem sucedido. Feitiço de Invocador, Curar teve um nerf no número de alvos que são afetados pela habilidade de 5 para 2, curando você e o campeão aliado mais próximo do seu cursor, ou o aliado que estiver mais ferido, caso o seu cursor não esteja próximo o bastante do alvo que você escolher. Teve redução de 300 para 240 no tempo de recarga, aumento da cura de 345 para 495 nos níveis mais altos, e ganhou um efeito adicional de retirar redução de cura, caso você ou seu aliado esteja sob o efeito desse debuff. E os alvos curados ganham 30% de velocidade de movimento durante 2 segundos. Incendiar agora garante visão do alvo que está sob o efeito da habilidade até ela acabar, campeões que se tornam invisíveis não são revelados. E Exaustão teve diminuição de 30 para 25% de velocidade de movimento, teve um grande buff de 30 para 50% de redução de dano, e o alcance da conjuração aumentou de 550 para 650. Perdição de Elite teve alteração na receita, agora inclui o Aether Wisp, um novo item que garante 30 de AP e 5% de velocidade de movimento. E Sombras Gêmeas com a alteração da receita perde a resistência mágica, concede mais AP e agora também garante 10% de redução de tempo de recarga. Além disso, caso os fantasmas da ativa não encontrem os alvos inimigos, eles tentarão voltar para o dono, e cada um deles se conseguir retornar com sucesso, reduzem o tempo de recarga da ativação do item em 40 segundos. Morelo no Mekon teve alteração em sua receita, que agora inclui um novo item chamado Forbidden Idol, que garante 8 de regen de mana a cada 5 segundos e 10% de redução de tempo de recarga. Talismã da Ascensão mudou a sua receita, aumentou em 200 o preço total atual do item e teve aumento no regen de mana de 10 para 15. A Ascensão da Rainha Gélida teve um aumento de 200 a mais no custo total e um aumento de 40 para 50 de AP que o item concede. Face da Montanha teve o mesmo aumento de 2.000 para 2.200 no custo total, redução de 25 para 20 do regen de vida a cada 5 segundos e um aumento de 375 para 500 de vida. Vontade dos Ancestrais também mudou a receita, teve aumento de 50 para 80 de AP que o item concede e não garante mais recuperação de mana. Égide da Legião ganhou nova receita e com isso não garante mais armadura. A resistência mágica aumentou devido à aura para 40. Medalião de Solário de Ferro agora não garante mais armadura devido à alteração de Égide da Legião, que faz parte da sua receita. Proteção Glacial agora tem como receita Coraça de Pano mais Cristal de Safira, teve redução de 45 para 20 de armadura e redução de 300 para 250 de mana. Manopla dos Glacinatas agora dá menos armadura devido às mudanças em Proteção Glacial, que faz parte da sua receita. Coração Congelado teve aumento de 95 para 100 de armadura e redução de 20 para 15% na aura e redução de velocidade de ataque do inimigo. Essas mudanças serão inseridas no PBE, podem mudar, porém não muito além do que já foi dito. Que treta, só digo isso. E algo no mínimo curioso aconteceu no mapa de Samuel's Drift depois da última atualização do PBE. O mapa ficou bem mais escuro, porém as luzes e chamas das tochas não perdeu o brilho, dando uma impressão de que havia anoitecido no mapa. Eu estranhei e quando alterei a qualidade do ambiente, o mapa voltou à luminosidade natural, deixando a dúvida. Isso seria um bug que afetou vários usuários do PBE com a atualização, ou talvez a Riot esteja preparando mudanças temporais para o mapa futuramente. Ficaremos de olho. Pois é. Já passava da hora da Riot começar a olhar com um pouco mais de carinho para campeões que não possuem muitas skins. Rumble não receberá só uma skin nova, será uma skin nova lendária. Provavelmente foi baseada no anime de Tegen Toppa Guren Lagan, e é bem provável que a Riot possa trazer em breve um visual update para o Rumble, já que o motivo para ele não ter ganhado skin antes era o seu modelo muito ultrapassado. Eu achei a voz do NA incrível para a skin, e tomara que a do BR tenha a mesma qualidade. Então é isso. Atrasado, porém curtinho o Giro do Lau de hoje. Curtam, divulguem o vídeo e se inscrevam no canal, caso não sejam. E eu tenho uma dica para nerds e curtidores de produtos de qualidade. Na Nerd Universe você encontra camisetas de séries, animes, filmes, e claro, League of Legends, que é o melhor. E se você for gordinho como eu e tiver que trocar a camiseta porque comprou muito pequena, relaxa que a troca não tem custo adicional. Entra na loja pelo link da descrição e confere. Um abraço de Voliours pra vocês e... Falou! Falou!